O Sid fez esse beat, mano esse seijo tá chique Mhz novamente pesado, tá brabo, tá naquele pico Tô criando juts, suitão, essa beat cê amarrar no meu dom Pra falar comigo abaixa teu tom, o T-R-C morde ouvindo meu som Eu apago a chama do teu cartão, teu busco meu brilho é azul neon Mas no hino da tua vida é tão bom, sempre fui demido pelo meu nome Tô birama, minha sombra é a chama, na água nós anda Se for eu te revo, vou te exterminar, se errou caga emana Uma vontade branda, você não me engana, minha força é tamanha Quem mexe comigo tem que se afogar, minha de elite cê sabe que é Tô birama Olha meu rosto no morro, mas ninguém sabe que é fama, assombrar que o fogo no beat Feita minha peça, cê é vila da folha, não vila da grama Belsenji faz fish, te rodando alcança de braço cruzado Me amarra, te espanta, bem leal, sublime Tô esperança e fecha que o tio Tô bira te ganha Acresti em mim, não é que eu vivo puto com a sociedade Mas existe uma ameaça entre nós, sou a capa que essa merda diz que ela te mate Meu irmão, não que entendeu essa mentalidade Guerras e guerras e guerras, vida de combate Ainda quando criança vive esse massacre Você sabe que eu só luto pra que susto do a capa Por isso que eu sou marrento assim Eu que criei esse caguebuxim É do TC, maniga, sei que sim Só que eles nunca me viram assim A sete palmas, o Izu na balança Se não tem moral, tu me chama de samba Vocês só copiam, me levam a fama Eu faço jutsu tipo o Hashirama Eu levanto o dedo, sabe que inimigo treme Cês tão brincando de ninja correndo com a mão pra trás Enquanto a guerra tira a vida do sangue dos inocentes Eu o aço e meu poço sempre em busca da paz Nós é da paz, mas pior que bandido Se fecha com o Tihra pra ver o que acontece Paga de fila, mas se me trair Cê vai ver que o terror do segundo não é black Eu ser bem com a ré ruda e vejo um Hontag Quem cê sombra do fogo sempre foi a chave A ordem, a paixão, a minha vontade Não importa se o Tihra não vai ter verdade Deram verdade, positividade Negriam de tudo e derrubo essa fase Eles lembraram da minha honestidade Vou bravo em pessoa, mas diga-ne time Tô criando jutsu então Essa beat se amarrar no meu dom Pra falar comigo abaixa teu tom O Tihra se morde ouvindo o meu som Eu apago a chama do teu catom Tô busco meu brilho é azul neon Mas no hino da tua vida é tão bom Sempre fui demido pelo meu nome Tô birama, minha sombra é chama Na água nós anda Se for o Tihra eu vou te exterminar Se rouca é a guimana Uma vontade branda Você não me engana, minha força é tamanha Quem mexe comigo tem que se afogar Tchau